E aí a fruta de polícia mano, oh meu deus! E aí a fruta de polícia! Vai mentir em clipe! Vai-te na polícia! Tchit tchit! Tchit tchit! Tchit tchit! Tchit tchit! Tchit tchit! Eu acho que a polícia teve... E aí mano, eu acho que ele não ia dizer... Tchit tchit!